Bom, em primeiro lugar, gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande fazer uma apresentação aqui para os colegas do Instituto Federal do Paraná sobre conselhos de desenvolvimento territorial. Então, ao final dessa apresentação, o que a gente espera? Nós queremos que a gente, que seja ampliada a compreensão das limitações, caminhos e possibilidades para que o IFPR possa ampliar sua contribuição no desenvolvimento regional das localidades onde seus campos estão instalados. Então, a ideia realmente é mostrar para vocês que isso pode ser possível, desde que a gente compreenda as limitações e potenciais. Eu vou partir para essa apresentação de algo que aconteceu recentemente, nas últimas décadas, e que significou uma profunda transformação, do meu ponto de vista, na área educacional brasileira. A expansão da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, que foi articulada com a dimensão territorial dentro da Política Nacional de Desenvolvimento Regional de 2007, que considerou a educação profissional como um dos meios para a redução das desigualdades brasileiras. A expansão começou em 2006, de maneira mais tímida, com apenas 60 campos, mas deu sequência em 2007 com o Plano de Expansão 2 e os 150 APLs. Então, a gente vê no mapa da esquerda, a gente tem ali 150 campos, e no mapa da direita você tem já 614 campos em 2015, e esse número hoje é mais de 650. Na sequência, na minha pesquisa doutorado, uma questão que me motivou a estudar essa questão é de que forma os novos campos podem contribuir para o desenvolvimento regional. E aí começa a pergunta difícil, o que é desenvolvimento? Desenvolvimento, se você procurar no dicionário, está relacionado com a ideia de desenrolar, desenvolver. Bom, do ponto de vista econômico, ou social, ou cultural, um dos conceitos mais avançados é do Amartya Sense, que ganhou o prêmio Nobel. Desenvolvimento é um processo de expansão de liberdades reais, que desfrutam as pessoas. Enfocar a liberdade humana contrasta com concepções mais estreitas do desenvolvimento, como aquelas que consideram o crescimento do PIB ou aumento da renda pessoal, ou com a industrialização, ou com o avanço tecnológico, ou com a modernização social. Amartya Sense contribuiu bastante para o desenvolvimento do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Já Kofi Annan, o antigo secretário da ONU, ele definiu que um país é desenvolvido de acordo com a seguinte expressão. Um país é desenvolvido é aquele que permite que todos os cidadãos desfrutem de uma vida livre e saudável em um ambiente seguro. Bom, nesse conceito a gente pode pensar nos Estados Unidos, onde pelo menos ali uns 30 milhões de americanos vivem em condições bem de pobreza mesmo, e de não ter segurança nenhuma, como não ser um país desenvolvido. Então, parece interessante, mas os conceitos de desenvolvimento, eles são um pouco controversos. Já as Nações Unidas falam, não há nenhuma convenção estabelecida para designação de país ou áreas desenvolvidas, ou em desenvolvimento no sistema das Nações Unidas. Na verdade, não há essa definição. O que há mais perto disso é a ideia do IDH. Bom, quando comecei a estudar, eu comecei a pensar, o que o Brasil precisa fazer para deixar de ser um país em desenvolvimento e ser um país rico e desenvolvido? A gente está entre as maiores economias do mundo. Isso não se discute em termos de produção. Mas a gente tem algumas dificuldades, né? Afinal de contas, a gente sabe que o Brasil é um país muito grande, continental e com muitas desigualdades. Dois livros me chamaram a atenção. Um é do João Schenk, Chutando a Escada, onde ele mostra que os países ricos, os do G7 mais a Rússia, por exemplo, eles adotam estratégias político-militares para proteger seus interesses e mercados. E a ascensão do resto de Alice Amistain, ela estudou como os últimos países se desenvolveram, que é o caso do Tigre Asiático e em especial a Coreia do Sul. E ela mostra realmente que é uma falácia se admitir, se achar, que a Coreia do Sul só se desenvolveu porque investiu em educação. Na verdade, tem todo o contexto do Plano Macho, a Guerra Fria, a ditadura, investimentos em infraestrutura e também em educação. E o mais interessante, né? A gente olha ali que um país pode ter elevado PIB per capita, como os países, por exemplo, ali dos Emirados, mas a maioria da população vive na pobreza. Então, o IDH conjuga três grandezas, educação, riqueza, longevidade. Mas o IDH é uma média municipal, porque ele varia entre os bairros do mesmo município. No mesmo município, você tem regiões muito pobres e regiões muito ricas. Então, o IDH é uma média. No Brasil, quando você olha o IDH, você tem a seguinte ideia. O Brasil em 2000 e 2010. Vejam que o IDH do Brasil, do meio de Minas Gerais para cima, era baixo de 0,5. Quanto mais perto de um, mais envolvido. Os países mais envolvidos são considerados aqueles que têm IDH acima de 0,9. Já em 2010, esse índice melhorou bastante em todo o Brasil. No entanto, continuam tendo dois Brasis. Ainda tem uma região do país, metade do Brasil, ainda com o IDH bastante baixo. Quando a gente volta a falar da Política Nacional de Desenvolvimento Regional dos APLs, a gente tem esse mapa que foi produzido dentro da política. E aí eu lembro que a expansão 1 foi destinada a preencher vazios regionais. A expansão 2 foi articulada com os APLs, com a ideia de articulação para o desenvolvimento. E a expansão 3 é relacionada com os territórios da cidadania e o GESEM, ou regiões muito pobres. Nesse mapa já se tem bem claro ali regiões estagnadas. Vejam ali dentro do Paraná quais são as regiões consideradas estagnadas. Quando a gente fala em desenvolvimento e desigualdades regionais, a gente tem que lembrar sempre que o Brasil tem uma forma de organização que é muito desigual. A indústria brasileira se concentra nesse polígono, que Camponilha e Diniz colocam como polígono industrial. Onde temos ali uma população da ordem de 91 milhões de pessoas, quase metade da população brasileira, mas apenas 16% do território. E abrange estados Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E esse polígono então atende aí, tem a maior parte das indústrias e 77% dos empregos da indústria. Quando você começa a analisar as aglomerações industriais regionais, a gente percebe que de 95 para 2015, num período de 20 anos, houve alguma mudança, mas muito pequena. Prevalece ainda como protagonista aquele polígono definido por Diniz e Campolina. Bom, saindo da escala nacional, vamos na escala local, um dos primeiros economistas a estudar as aglomerações produtivas foi Alfred Marshall, que viveu entre 1842 e 1924. Ele avaliou os distritos industriais de Manchester, na Inglaterra, e descobriu que quando uma empresa é instalada em uma região, ela precisa de fornecedores, então ela acaba gerando empresas, que acabam contribuindo com o desenvolvimento. Então ali tem uma aglomeração produtiva onde todos ganham com isso. E muitas vezes algumas empresas são oriundas também de pessoas que saem daquela empresa, ou aposentados, ou despedidos, ou são demitidos, e que acabam montando uma empresa similar para competir naquele segmento na mesma região. Isso, segundo Marshall, é um distrito industrial ou uma aglomeração produtiva. As teorias de desenvolvimento local ou regional, elas ganharam bastante força na década de 80. O Barqueiro, que é um dos autores pesquisadores nessa área, afirma que isso pareceu ser uma resposta das comunidades locais aos desafios que representavam o fechamento de empresas e o aumento de emprego. Em termos de globalização, era preciso que as comunidades locais se organizassem por meio de suas universidades, centros de pesquisas, prefeituras, agências de fomento à pesquisa, associações comerciais e industriais, entre outros. Milton Santos chamaria isso de Guerra dos Lugares. Os estudiosos Brandão e Araújo afirmam também que o desenvolvimento local é resultado de uma combinação de esforços endógenos e ações exógenas. Ou seja, nem sempre o desenvolvimento é uma ação que a própria região empreende sozinho. Isso é muito difícil. É preciso ter um agente, agentes externos também contribuindo com agentes internos. E, além disso, nem sempre há articulação entre as políticas nacionais e as políticas locais. Muitas vezes, a guerra fiscal acaba contribuindo para que os municípios acabem dando incentivos fiscais de 20, 30 anos e acabam usufruindo muito pouco do resultado econômico das empresas criadas em suas regiões. Mas, acaba arcando muitas vezes com as custas do prejuízo da próprio meio ambiente causado à poluição. Exemplo de desenvolvimento mundo afora é a terceira Itália, ou a Emília Romana, que aqui está no norte da Itália, uma região muito rica e que se organizou por meio das indústrias e uma cooperação por meio das suas escolas profissionais e universidades. E você tem ali uma parte considerável PIB da Itália. E veja que, quando a gente fala em desenvolvimento, a Itália também é um país muito desigual. O sul da Itália, por exemplo, é o contrário do Brasil. É a região mais pobre, enquanto a região norte é mais rica. Da mesma forma, temos o Vale do Silício, ali, nos Estados Unidos, né? Onde a gente tem ali uma articulação bem sucedida entre o governo, as universidades. Ali tem Stanford, por exemplo, a Universidade de Califórnia e também as empresas, né? Bom, mas tem sempre que lembrar que a NASA, a Guerra Fria e as demandas da corrida espacial foram fundamentais para gerar, obviamente, demanda para essa região, que se tornou aí um dos exemplos mais promissores de parques industriais e de regiões desenvolvidas do mundo. O modelo da Tríplice Hélice, ela considera que existe uma relação entre governo, setor público, entre governo, as empresas e os institutos tecnológicos, que geram um círculo virtuoso de desenvolvimento, que ele chamou de Tríplice Hélice. Bom, considerando que nós somos um agente educacional e nossos institutos, ele tem no nome, Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia, nós temos algumas finalidades. Entre elas está ali, ó, a contribuição para o desenvolvimento socioeconômico, local, regional e nacional. E a orientação da formação em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades do desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal. Veja o que é bem amplo, né? E aí a pergunta, será que a gente pode, dentro da ideia da Tríplice Hélice, contribuir efetivamente para o desenvolvimento das nossas regiões? Olhamos aí o mapa do Paraná, com todos os campos aí do Instituto Federal do Paraná e da UTF-PR, né? Aqui nós temos a UTF-PR em vermelho, enquanto os campos do Instituto Federal do Paraná estão de verde, quadradinhos verdes. Os centros referentes são dois aqui em Toledo e São José dos Pinhais e os campos avançados, né? De Barracão, Coronel Vivida, Quedas do Iguaçu, Goiurere, né? Arapongas e Astorga. Bom, procurei aí analisar qual é a população atendida, né? Somente nas cidades onde os campos estão instalados. Esse círculo, ele representa, então, uma proporção de população. E o mais interessante, se a gente estendesse um pouquinho mais no raio de 50 quilômetros ao redor do campo, que é a área realmente de atuação de um campo, de acordo até com o plano de expansão 2, a gente ia ver que a população atendida é bem maior, né? Mas aqui é para vocês verem a escala, né? Ou seja, Barracão, Capanema, por exemplo, são cidades ali da ordem de 10 a 20 mil habitantes. Enquanto cidades aqui, ó, de Palmas, União da Vitória, Irati, Telemacoborba, de 40 a 80 mil habitantes e assim por diante. Bom, pensando agora em um campus, efetivamente, a gente pode pensar como é que esse campus pode fazer articulação no âmbito local ou regional. Então, quando eu fiz a tese, a pesquisa, a gente observou, peguei pelo menos uma amostra de 30 campus Brasil afora e observei que a maioria deles são localizados nas periferias das grandes cidades. Nada mais natural, até porque as prefeituras acabaram doando os terrenos para construção e elas doaram terreno muito nas periferias em trocamentos. É o caso de Umarama, no Paraná, onde vocês veem ali a posição do campus e ali tem alguns agentes, como o Senac, como a Universidade Unopar, como a Universidade Maringá, que estão ali situadas dentro do município. No entanto, é preciso que o campus seja protagonista e relevante de tal forma que ele consiga articular. Então, não pode-se falar em articulação ou desenvolvimento sem a gente ter uma ação efetiva de protagonista articulando outros agentes políticos e industriais regionais da região. Nesse exemplo, eu mostro aqui que um campus, mesmo na periferia, ele pode se associar, por exemplo, às empresas da região, ao poder público e a outras instituições educacionais ou de ensino, pesquisa e extensão. Dito isso, a gente está apresentando essa proposta de dividir o Estado do Paraná em cinco macro-regiões, onde a gente teria implantado conselhos de desenvolvimento territorial. Observe que essa distribuição pode ser estudada, melhorada, mas a ideia é que esses campus de uma mesma região possam interagir entre si e também com o poder público. Então, em cada uma dessas cidades ou municípios instalados, esses campus precisam de uma articulação com as suas prefeituras, com secretarias de educação, secretaria de desenvolvimento econômico, quando existirem, e também estarem associadas com outras universidades públicas ou privadas ao Sistema S e também as empresas, as empresas que geram empregos e que pagam impostos que fazem com que a rede seja possível de existência. Então, vejam que é um papel de ser proativo de articulação e que vai exigir, obviamente, um apoio da reitoria para que isso seja viável. Esse processo pode ser feito de várias maneiras. Eu até aqui coloco algumas questões, como implantar os conselhos. Primeiro, uma articulação do campus com atores locais. Primeira coisa, não tem como pensar nos conselhos de desenvolvimento territorial se os campos não se articulam nem nos seus próprios municípios. Uma organização do diagnóstico regional. A gente precisa conhecer quais são os potenciais daquela região, quais são os pontos fracos, para poder corrigir, para poder potencializar os pontos positivos. Um apoio da reitoria e das direções locais para que esse conselho funcione. A formulação dos conselhos para o planejamento integrado de políticas públicas. Evidentemente, a gente precisa desses conselhos para pensar de maneira integrada dentro daquela região, como aquela região pode se desenvolver com o apoio do poder público nesse momento representado pelas prefeituras, secretarias e pelo próprio Instituto Federal. Vejam que a gente pode conjugar esforço no âmbito municipal, estadual e federal. E não podemos esquecer o que temos que envolver a classe política regional. Então, estamos falando aí de prefeituras, de vereadores, deputados estaduais, federais, até os senadores do Estado do Paraná. E com tudo isso, a gente espera uma ampliação de estágio, mais pesquisa aplicada, maior apoio político para emendas, mais cursos aderentes a realidades locais, mais extensão e mais conquistas socioculturais. Para finalizar, a gente deixa uma mensagem para vocês, que sozinho a gente vai muito mais rápido, mas juntos a gente chega muito mais longe. Não é simples esse trabalho, mas é necessário. Agradeço a atenção e fico agora à disposição para dúvidas. Quem quiser saber mais, toda essa apresentação e todas essas informações estão disponíveis aqui no blog jesuagraciliano.wordpress.com barra ética e gestão. Até mais!